Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje resolvi fazer um pão de queijo, gente, em frigideira, rápido, fácil, em menos de 10 minutos, pra gente tomar aquele cafezinho da manhã, no café da tarde. Gente, olha isso! Olha isso aqui, gente! Tá saindo fumacinha ainda! Queria aprender a fazer esse pão de queijo maravilhoso e em menos de 10 minutos, gente! Muito rápido e muito fácil! Então, bora lá! Meus amores, para o nosso pão de queijo, rapidinho, gente, olha! Agora são oito e pouco da manhã, quero tomar meu cafezinho, é muito rápido e muito fácil de fazer. Tô usando aqui, pessoal, ovos caipira, dois ovos caipiras, tá? Por isso que vai ficar mais amarelinho do que o de vocês se usarem ovos normais, mas não tem importância, tá? Tem ovos caipiras aqui, é ele que eu uso, tá? Olha, dois ovos, aqui tem dois porque são pequenos, vou colocar aqui 50 gramas, uma xícara de café, tá? Dá 50 gramas de leite, vou colocar aqui, ó, uma pitada de sal, é a gosto, não vou colocar muito, porque o meu queijo já tem sal. Quatro colheres de queijo ralado, tá? Pode ser o queijo da preferência de vocês, mussarela, mussarela é bom porque fica derrependo, puxando o queijo. Como eu não tenho aqui, eu tenho só esse queijo parmesão, vou usar ele. E vou colocar aqui, olha, cinco colheres bem cheias de polvilho, ó, tá? Gente, se não tiver polvilho e tiver a... e tiver tapioca, também pode. Olha aí. Vou mexer bem aqui, gente, vou colocar mais uma colher de leite, porque foi pouco, tá? Uma colherzinha só de leite. Vão colocando aqui, ó, os poucos, tá? Agora deu, tá vendo? Que a xícarinha não tava muito cheia, então deve ter sido isso. O sal é a gosto, mexe bem, pra ficar bem misturadinho. E vamos levar pra fritar, gente. A frigideira eu não coloquei óleo, só passei com um pincelzinho, olha, só passei com o pincel. E vamos colocar poucos, assim, ó. Vou fazer como se fosse panquequinhas, meu pão de queijo, tá? Mais ou menos um minuto, até dourar de um lado pra gente virar do outro. Olha, pessoal, e vamos tampar, tá? Eu não tenho a tampa essa frigideira, mas pode ser com qualquer uma, né? E vamos aguardar dourar de um lado pra virar do outro. Olha, pessoal, já fritou de um lado, vamos virar. Vamos ver se eu consigo com uma mão só. Olha, gente, não gruda, tá? Olha. Viramos. E agora vamos deixar fritar do outro lado. Fogo baixo, tá, pessoal? Olha. Fogo baixinho. Pessoal, rende uns três grandes, olha aqui, ó, do tamanho da minha frigideira. Vou colocar aqui, já tá pronto aquele lá. E vou fazer com o outro aqui, tá? E volto com vocês depois que eu fritar todas. Meus amores, olha que delícia de pão de queijo. Olha isso, gente. Pão de queijo de frigideira. Não vai puxar o queijo, porque o meu queijo é parmesão e não é mussarela. Mas olha isso, gente, pra tomar o cafezinho de manhã, gente. É um pão de queijo maravilhoso. Olha isso, a fumacinha saindo. Delicioso. Espero que gostem da receitinha de hoje. muito rápido e muito fácil de fazer pra gente tomar aquele cafezinho da manhã delicioso. Se gostarem, já deixam joinha, compartilha e aciona o sininho. E se inscreva no canal, serão todos bem-vindos. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.